Fala galera, eu sou o Cítica, e hoje eu quero mostrar pra vocês como criar esse mural de missões aí pro seu mapa. E assim os jogadores vão ter mais objetivos pra poderem cumprir dentro do seu jogo. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, muito obrigado e bora pro vídeo. Antes de começar, eu queria convidar quem curte criar mapas e entrar no servidor do Discord, que tá na descrição. Nesse servidor sempre tem Build, Battle, Batalha de Mapas e muito mais, até valendo prêmios. Então você pode ganhar aqueles V-Bucks pra comprar o passe ou alguma skin, por exemplo. E também você pode fazer novos amigos, conhecer outros criadores e até mesmo mostrar os seus mapas pra outros membros do servidor. O link tá na descrição e eu te espero lá. Já estou aqui dentro do Criativo e eu vou ensinar pra vocês aqui como criar duas missões, mas vocês podem criar aí quantas vocês quiserem. Esse sistema aqui já tá pronto, mas eu vou ensinar pra vocês aqui do lado pra não ficar tão confuso assim. Primeiramente vocês vão pegar esse contador de jogadores pra poder colocar os ícones aqui, né, pra poder ficar um pouco mais organizado. Então aqui nesse contador de jogadores, você consegue selecionar aqui o ícone que você quiser. Então um pouquinho aqui mais pra cima, nessa parte aqui de ícone do painel de informações. Você clica aqui e pode selecionar qualquer coisa que você quiser pra poder representar a missão que você vai colocar aí dentro do seu mapa. Selecione aqui qualquer ícone que você quiser e aperta OK. Agora se você pegar o contador de jogadores aqui e colocar ele certinho, somente o ícone ali mostrando naquele quadrado. Eu também vou abrir aqui as configurações do contador de jogadores e vou diminuir um pouco aqui essa opção de escala do ícone. Vou deixar eu acho que em 0,5. E aqui basicamente é só você arrumar algum jeito aí de esconder os números e deixar somente o ícone aqui do lado de fora. Agora eu só vou copiar esse dispositivo aqui e colocar do lado de fora pra eu poder mudar o ícone. E eu vou colocar esse relógio aqui que vai representar quanto tempo o jogador vai ter que ficar dentro da ilha pra poder cumprir a missão. Claro que você pode fazer uma coisa muito melhor que essa e com certeza você vai fazer, mas é só pra eu poder mostrar pra vocês aqui como é que funciona o sistema. Agora o próximo passo é você pegar aqui o cartaz. Então você pega ele aqui e escreve o nome da missão, né, o que o jogador tem que fazer. Aqui em texto eu coloquei que percorra 20 metros, mas o resto das opções aqui você coloca aí do jeito que você achar melhor. Agora é só você recortar esse cartaz aqui e colocar certinho aí no seu mural. Eu vou copiar esse cartaz aqui pra eu poder escrever a segunda missão. E aqui a mesma coisa, eu escrevi aqui o nome da missão e o resto você deixa aí da forma que você achar melhor. Agora é só pegar e recortar aqui e posicionar esse cartaz aqui também. E aqui por enquanto já tá pronto, a gente tem o ícone e também a descrição da missão. Agora a gente vai pegar esse rastreador aqui, você pode colocar aí em qualquer lugar da sua ilha. Abre as configurações dele e aqui em estatística rastreada você vai colocar aí o que você quer que o jogador faça. Então por exemplo, vamos supor que você quer que ele elimine jogadores. Então aqui obviamente você vai colocar eliminações. Como aqui na primeira missão eu coloquei percorra 20 metros, então eu vou vir nesse rastreador aqui e vou procurar a opção de distância percorrida. E aqui tem várias opções, mas eu vou achar a opção distância percorrida a pé. E aqui agora nessa opção de redefinir entre rodadas eu vou deixar como não. O valor alvo é quantos metros você quer que o jogador percorra. Então aqui no meu caso eu coloquei 20 metros, então eu vou vir aqui e vou colocar 20 metros. E essas opções aqui você deixa como padrão também. Nessa opção aqui de receber no HUD, você que escolhe. Se você deixar ambos, vai mostrar também a missão no HUD do jogador, né? Tipo meio que aparecendo ali do lado. Agora se você deixar não, o jogador só vai conseguir saber se ele cumpriu a missão ou não olhando nesse mural, nesse aqui que a gente tá criando. Se você deixar aqui essa opção como ambos, é importante você colocar também o título do rastreador. Agora se você deixar como não, não importa muito essa opção aqui de baixo. Coloca um ícone aqui se você quiser e uma cor pra ele também. Nessa opção aqui de usar dados persistentes, você liga e vai aparecer algumas opções aqui pra cima. Geralmente era pra aparecer embaixo, mas não aparece, então a gente volta aqui pra cima. Em salvar automaticamente você deixa como sim e carregar automaticamente você deixa como surgimento inicial. Agora eu vou copiar esse rastreador e vou colocar uma cópia aqui do lado. Vou abrir as configurações dele e aqui eu posso mudar agora a estatística rastreada. Como eu coloquei aqui, joguem por 2 minutos, então eu vou vir aqui nessa opção e vou achar aqui a opção de tempo de jogo. E aqui em valor alvo, esses números aqui estão definidos em minutos. Então por exemplo, aqui é 10, 12, 8 minutos e como lá no meu mural tá 2 minutos, então aqui eu vou colocar 2. E no meu caso aqui eu não preciso mudar mais nada por enquanto, então só vou dar um ok. Agora a gente vai pegar aqui o interruptor, pega ele e coloca bem na frente aí da descrição da sua missão. Abre as configurações dele aqui. Em tempo de interação você deixa não interagir. E aqui nessa opção de usar dados persistentes você ativa. Volta um pouco aqui pra cima e vai ter essa opção aqui de salvar estado automaticamente. Você deixa como sim, carregar estado automaticamente você deixa como início do jogo. E nessa opção aqui de salvar estado por jogador, você deixa como sim. E com essa opção aqui quando ativar o interruptor, não vai ativar pra todo mundo, mas sim somente pra um jogador. Aquele jogador que conseguir cumprir a missão. E pode dar um ok aqui também. Agora é só você copiar esse interruptor aqui e colocar ele aqui pra cima também. E agora por fim é só você vir nesse primeiro rastreador, que pertence a ser a primeira missão aqui. Abrir as configurações e vir aqui em apenas canais. E nessa opção aqui de transmitir, ao concluir você coloca aí qualquer canal que você não esteja usando. Volta aqui agora nesse interruptor e coloca ligar ao receber de canal 1. Que é o mesmo canal que a gente acabou de colocar nesse rastreador. E aqui nesse segundo rastreador você coloca transmitir ao concluir canal 2. Volta pra esse interruptor aqui também e coloca ligar ao receber de canal 2. E pode confirmar aqui também. Agora vamos testar aqui pra ver se tá funcionando. Eu coloquei esse temporizador aqui só pra poder marcar o tempo de 2 minutos. Que é essa segunda missão aqui ó. Então vou iniciar o jogo. Já iniciei o jogo, tá contando ali os minutos e ao mesmo tempo eu vou andar aqui pra poder ver se cumpre ali a missão de percorrer 20 metros. Lá eu já cumpriu a missão de percorrer 20 metros. E vamos esperar aqui o tempo pra poder ver se cumpre ali também a missão de jogar por 2 minutos. Eu tô esperando aqui, tomando um banho. Vai concluir aqui os 2 minutos. E ativou o interruptor, então quer dizer que tá funcionando tudo certo. E assim tá pronto o nosso mural de missões aqui dentro do criativo. Eu também postei um vídeo ensinando como fazer um sistema de missões pro seu mapa. Então vai tá aí na tela pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.